Muita coisa aconteceu, eu e os meus amigos, fomos os únicos que sobrevivemos, e ao longo dessa história, nós vamos contar pra você, tudo o que aconteceu. Eu tenho que correr, será que eles ainda estão atrás de mim? Eu acho que não. Eu tô perdendo fôlego, eu acho que aqui tá bom, eu acho que eu já me distancii bastante deles, eu espero que o Jack e o Galante tenham fugido deles, falando nisso, será que eu vou conseguir achar o Jack e o Galante? Onde será que eles estão? Eu não sei, e agora, onde que estão os meus amigos? Galante! Você conseguiu o fim? Galante, você tá bem? Galante, o que foi? Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, mas... Sério? E cadê o Jack? Aquele ali? Aonde? Ah, Jack! O que que foi? O que que foi? Você conseguiu fugir deles também? Sim, claro, eu pensei até que você não ia conseguir, na verdade. Até porque, do jeito que tu é. Eu? Eu sou o cara que mais sabe andar por essa cidade, eu dei um olhê naqueles caras. É, por sinal, ô cidade difícil de se locomover, viu? É tanto prédio alto, baixo, que não dá nem pra entender isso daqui, né? Sim, sim. Ó, e sem falar, vocês tomaram cuidado pros humanos não verem, né? Galante. Na verdade, eu nem prestei atenção se os humanos não viram, mas no lugar que eu passei era meio deserto, então possivelmente nenhum humano me viu, não. Então, e se viu? Tô nem aí, ninguém vai acreditar nele mesmo. Tá bom, tá bom, que seja, mas... E agora? O que nós vamos fazer? Tipo, desde... Ele é muito forte. Eu não acredito que, tipo, assim, quando eu consegui derrotar o... Quando nós conseguimos derrotar o Drácula, ele chegou, não sei de onde ele veio, não sei nem quem é ele. E, tipo, meio que ele pegou o Ian e o Blue também. Ele conseguiu pegar o Ian e o Blue? Sim, o Ian e o Blue não conseguiam passar pelo portal pra... Pra aqui, pro mundo dos humanos. O Ian, eu até esperava que ele fosse conseguir por pouco, mas o Blue... Então... O Blue já sabia que ele ia ser pego, na verdade. Eu já sabia. Mas não... O Ian também, o Ian não sabe correr igual nós. É, é... Bem isso, mas... Ai... E agora, eu tô... Eu tô fraco demais pra... Pra combater eles. E também, se ele chegou naquela hora... Eu acho que ele já sabia. E, tipo, eu tava esgotado pra... Pra batalhar contra eles. Nós estávamos esgotados. O jeito foi ocorrer. Mas, infelizmente, parece que ele conseguiu pegar o Ian e o Blue. Ah... Ai... Agora... O que... O que... O que... O que nos resta fazer? Só... Só sobrou... Nós três, tipo, da escola inteira. E... E até o diretor foi pego... O Sr. Helsing também foi... Foi pego... Todos eles. Hum... Sr. Helsing? Ah, sim, o diretor. Eu sempre esqueço daquele cara. Ele... Eu nunca vejo ele direito. Sim... Ai... Cara... É cada coisa... Oi... Oi, Espírito. Minha cabeça tá... Tá embaralhada. Oi... O que é aquilo ali no horizonte? O quê? Olhe fixamente. Olhe bem. Ah... Como... Como assim, Jack? Não tem... Não tem nada ali no... No horizonte. É que... É que... É que nós vimos uma coisa estranha ali. Parecia um morcego voando. Não era bem um morcego. Era um pouco maior. Tô até com medo. Será que é outro vampiro? Não. Não. Isso não pode acontecer. Calma, 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 calma. Nós precisamos manter a calma. Seguinte... Hum... Tá bom. Ah... Sim. O que... O que nós podemos fazer? Ah... Vocês dois... Eu acho que vocês dois... É... Vocês dois são vampiros desde que nasceram. Eu sou o único que... É... Que foi transformado em vampiro aqui. Aham... É... Tem esse detalhe. Ah... Então o que que eu posso fazer? Tá. Ah... Seguinte... A minha sugestão é... Assim... Ah... Como que nós... Nós três estamos fracos ainda? E tipo... Nós precisamos resgatar os nossos... Os nossos amigos e o pessoal da escola também. O seu Helsing. E também precisamos resgatar o diretor também. Aham... Uhum... Eu acho que nós precisamos ficar cada vez mais forte. Então... Seguinte... Vamos nos... Procurar algum lugar pra... Nós... Se recompor algum lugar pra nós descansar bastante. E... Seguinte... Nós vamos treinar... Muito. Muito mesmo. E... Né... E se... E... Vamos procurar algumas lendas de... De vampiro... Ou algumas lendas assim... Que indicam... Alguma fonte de poder pra... Pra nós vampiros. Que possa tipo... Nos ajudar a ficar mais forte. É... E se o... É... E se ele que tá nos perseguindo... É... Se for alguma coisa de alguma lenda antiga... Tipo o Drácula, por exemplo... A gente pode procurar aí mais livros pra ver se... Encontra alguma coisa sobre ele. Se a gente não encontrar nada... Sim. Aí vai ser problema. Ai... Pior que isso é muito problema mesmo. Então... Tá bom. Mas... Eu... Ainda não... Não tô conseguindo... Acreditar que... Que coisa... Era aquela... Quem era ele, na verdade... Ai... Minha cabeça tá tão embaralhada, cara... Tipo... Faz... Nem... Faz nem... Tipo... Um dia que... Que nós... Conseguimos derrotar o Drácula... E já apareceu aquele cara... Que veio pra cima da gente... Ai... Vai ver... Vai ver... Ele só tava esperando... Exatamente um momento como esse... A... O... A ascensão do Drácula... Para simplesmente... Eles poderem sair... Ou no caso, ele. Ai... Sim... Pior que mesmo... Ai... Sorte a nossa... Que... Que... O seu Helsing... Ele pediu pra... Ele... Ele pediu pra nós corrermos... E ele foi meio que atrasando os inimigos... Mas... Infelizmente... Os inimigos conseguiram chegar até o Ian e o Bluey... Ah... Bem justo quando tava chegando no portal... Que raiva... Tá... É... Tá bom. Então... Tá olhando ali... Tá olhando ali... Eu... 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 Eu tô... Eu tô ficando de guarda pra ver se eles vão vir... E... Não sei... E... Eu acho que eles vão vir a gente ir embora... Ah... Porque tá um pouco perigoso... Tá muito escuro pra lá... Hum... Não... Relaxa, Galante... Eu acho que... Que nenhum deles vão chegar... Tá... Tão longe aqui no mundo dos humanos... Eu acho que eles... Eu acho que eles nem ligam pra gente... Na verdade... Eu acho que eles não sabem o tamanho da nossa força... E queiram ou não... Não... É... É... Eu... Eu... Eu tenho aquele... Aquele meu poder... Mas só que... Eu não consigo usar no momento... Porque... Porque eu usei... Muita parte da minha força contra a minha batalha contra o Drácula... E eu tô muito fraco... Ai... Parece que... Parece que ele... Ele tava prevendo... Tudo... Toda essa nossa batalha contra o Drácula... E nós... E ele sabia que nós... Que nós iríamos... Cansar o Drácula... E ele chegou... Hum... Justo nessa hora que o Drácula tava cansado... Pra... Aproveitar e derrotar ele também... É... Então... Então o que é que temos que fazer? Temos que... É... Achar um... Um lugar pra gente ficar... Ficar mais forte... Procurar... Procurar pista do que é... Aquilo... E assim... Poder derrotar ele... Porque do jeito que estamos... Eles podem até não saber nosso poder... Mas eles vão usar tudo contra nós... E se eles forem mais fortes... Não teremos nenhuma chance... Ai... Sinceramente, galera... Eu acho que nós não somos pares para eles... Então... Temos que começar... Eu não sei se pedir... Nós vamos de maior tamanho... O que? Você tá louco? O cara tem um exército... É... Mas... Você viu como o exército dele era fraco... Só ele que é forte... É... Exato... Mas... Mas pense bem... O exército dele pode estar fraco... Porque foi... Logo na ascensão do Drácula... Todos tinham medo do Drácula... E agora que... Ele... Ele apareceu... Todos terão medo dele... Ele... Ele conseguirá mais aliados... É... Então possivelmente... É... E ainda mais... Os seguidores do Drácula... Parece que... Que... Eles vão para o lado do... Do mais forte... Então quer dizer que eles vão para o lado... Daquele cara também... É... E estamos numa grande crenca... Os seguidores do Drácula eram realmente... Uma dor de cabeça para todos nós... Sim... Ai... Eu lembro que... Quando nós... Nós fomos no... No castelo do Drácula... Tinha... Tinha... Tinha meio que uma biblioteca... Lá... E... E... E quem sabe nós... Nós podemos fazer uma missão... Para tentar chegar até lá... E... Achar algum livro que possa nos fortalecer... E... E... E algo que... Que... Fale quem é aquele cara... Que é aquela coisa... Sei lá... É... Isso se o castelo não tiver sido destruído... Muito menos se já tiverem tomado... Não é mesmo? Sim... Pior que mesmo... Ai cara... Tá... Seguinte... Eu acho que o único jeito... Mesmo... É nós... Ficarmos por aqui... No mundo dos humanos... Que eu acho que... Aqui é o lugar mais seguro... Até então para a gente... Porque querendo ou não... Aqueles caras... Eles já dominaram... A... A nossa escola inteira... E... Também quem sabe eles... Tenham dominado até o castelo do Drácula... Então... Nós precisamos... Ah... Já sei... O que? Seguinte... Ó... Vamos passar uma noite aqui... Essa aqui é uma área... É uma área abandonada da cidade... Tem vários prédios abandonados... Mas... Nós procuramos algum andar de um prédio... Para nós passarmos a noite aqui... E dormirmos um pouco... Descansar... É isso que eu ia falar... Porque... Sim... É muito a visão... E eles podem ver a gente aqui... Sim... É mesmo... E também... Nós podemos... Ir lá para a cidade dos monstros... Encontrar aquele amigo... Aquele amigo... Era... Era de quem? Um amigo? Ah... Era meu... Ah... Eu acho que era seu mesmo... Ou era seu... Ou era do Blue... Se não me engano... Ou era do Galante... Ah... Se for do Blue... É meu amigo também... Eu não sei... Exatamente de que cara é... Mas eu só reconheço... Não era meu amigo... Não era meu... Mas eu só reconheço... Olhando para a cara... É... Tá... Então... Nós vamos até aquele seu amigo... E vamos tentar... Reunir o maior exército... Para que nós possamos... Batalhar contra... Esse... Cara... Que eu não sei quem é ele... E nós podemos... Obter informações mais sobre ele... Speed... Oi... Ele precisa de mais informação... Aqui ó... Eu acho que dá para a gente... Ficar aqui por enquanto... Sério? Nossa... Ele quebrou a janela... Já estava quebrado... É Jack... Tá... 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 Eu ouvi você quebrando... Mas eu faria a mesma coisa... Por isso não reclamo... Ai... Boa Galante... Ai... Ai... Eu acho que... Eu acho que essa daqui... Esse daqui é bom mesmo... Então é o seguinte... Vamos passar a noite... Aqui nessa... Nesse salão aí... E... E vamos ver o que nós vamos fazer... Amanhã de manhã... Beleza? Eu vou fazer umas camas de palha... Ok... Tá... Ok... Então eu vou averiguar aqui... Para ver se não tem ninguém por perto... Beleza? Tá bom... Tá bom... Vou lá... Ai... Cara... Eu não acredito... Que isso está acontecendo... E aí... E aí... E aí... E aí...